Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei se já se apercebeu, mas já teve melhores dias. O Sr. e também a nação. E, ao contar daquilo que foi aqui dito, não. Não é o PSD que reza o domingo para que o Governo caia. São os portugueses que rezam todos os dias para que o Governo governe, para que o Governo os proteja e para que o Governo tire Portugal da cauda da Europa em todos os indicadores sociais, económicos e de pobreza da Europa. E chega, Srs. Deputados e Sr. Primeiro-Ministro, chega de falar do anterior Governo. Porque cada vez que o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui falar do anterior Governo, alguém tem que lhe lembrar que o anterior Governo desempenhou a missão patriótica de tirar o país da cauda e, aninhado às mãos dos nossos credores, não tinha sequer dinheiro para pagar salários aos funcionários públicos. E não tinha isso porque o Governo anterior de José Sócrates, que, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro apoiou, deixou o país num Estado absolutamente lastimável e tivemos todos que chamar a troika. Chega de falar disso. Sr. Primeiro-Ministro, os portugueses gostam de ser tratados como adultos. E eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro sabe que eles estão cada vez mais zangados consigo. E estão cada vez mais descrentes do Governo. Aliás, o Governo tem-se comportado quase como o dono disto tudo, o novo dono disto tudo. O Sr. Primeiro-Ministro sabe, por acaso, porque é que o Governo não consegue cumprir uma lei da Assembleia da República que impõe 50% de redução das portágenas a executo e os senhores, como querem, fazem o que querem e só reduzem 30% a 35%. Consegue explicar isso? É essa a sua coesão territorial? É que falou há pouco disso. Explique lá isso porque os Srs. Ministros não conseguem explicar, Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, o Governo aqui tem sido muito mais escorregadio do que escorreito. E o Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que se julga um pouco impune, está com excesso de confiança e, geralmente, estas coisas costumam dar mau resultado. E quem impaga a fava, no final, é sempre o povo. E, portanto, a sua liderança, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo é seu, o Sr. Primeiro-Ministro faz o que a entender. Mas, enquanto os seus Ministros, muitos deles, um em especial, se comportar como se tem comportado, ó, Sr. Primeiro-Ministro, e o Sr. aplaude-os, cola-os que nem uma lapa ao seu Governo. Mantém-os lá. A partir desse momento, não leva mal. É que, a partir daí, todas as trapalhadas e bengunças que têm sido feitas são da sua responsabilidade. Já não é da deles. Da sua responsabilidade. Só. E, já agora, foi-lhe aqui perguntado. O Sr. Primeiro-Ministro não consegue explicar, já disse aqui, que não leu o despacho que o Ministro da Administração Interna fez. Não leu. Nós acreditamos nisso. Mas, já agora, revê-se nele. O Sr. Primeiro-Ministro consegue, por acaso, validar um despacho que viola uma recomendação da direção da PSP no sentido de que não se deveriam fazer os festejos como foram feitos. O Sr. Primeiro-Ministro, revê-se nisto ou não? E o que é que diz daquilo que disse o Sr. Ministro da Administração Interna, que diz que não foi nada, o Governo não teve nada a ver com isto, a culpa é do suporting. Ainda mantém isso? Ou quer dar aqui um corretivo ao Sr. Ministro da Administração Interna e repor a verdade, como, aliás, deve ser reposta? Eu, Sr. Primeiro-Ministro, vamos lá ver. Ora, o Sr. Ministro Eduardo Cabrita tem acumulado, digamos, desastres atrás de desastres, tem escondido verdades atrás de verdades, tem sacudido a água do capote com a mesma facilidade com que respira. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, assuma o Sr. dever esta responsabilidade. E eu acredito que queira ajudar um amigo. Eu acredito, Sr. Primeiro-Ministro, acredito fielmente. Mas sabe uma coisa, se quer ajudar um amigo, isso é uma virtude do ponto de vista humano, sou o Primeiro-Ministro, até posso estar a ser humanista, mas não está a ser estadista, porque essa ajuda a um amigo prejudica o país. E isso, Sr. Primeiro-Ministro, bem pode profetizar como profetizou hoje, que está quase a chegar o dia da libertação dos portugueses, o chamado Freedom Day. E eu pergunto-lhe, mesmo para terminar, se não lhe passou pela cabeça comprar uma viagem, comprar um bilhete para essa viagem, um bilhete só de ida, para alguns Ministros, nomeadamente o MAI logo na primeira classe, libertando rapidamente os portugueses de alguns ativos tóxicos que o seu Governo manifestamente ainda tem. Muito obrigado.